Música Fala galera, mais um vlog no ar Fluminense e Corinthians E Corinthians, Fluminense e Palmeiras Já tô ficando louca Ó, entrando agora no Maraca Faltando ainda uma hora e meia pro jogo Movimento ainda bem vazio Passa pela revista e vambora É isso gente, passamos pela revista Entramos E... Aí ó Já tá gritando guerreira aí ó E vambora E hoje vai ter vlog completo aqui no canal E vou mostrando tudo pra vocês Gente, como de costume Gente, a gente entrou aqui no estádio A gente tá muito empucado Por quê? Tá vendo essa estrutura aqui? Isso aqui Parece o que A estrutura de quando foi o jogo do Fred Que subiu aquele, ele dando voleio Aqui, tá vendo? A gente acha que vai ser alguma coisa com luz Tá vendo? Não dá pra ver muito bem Porque é translúcido É uma rede E tem alguma coisa escrita ali que não dá pra ver E aqui ó Tem umas fitas vermelhas Que é pra colocar no celular Colocada em alguns lugares Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Só que tem outras cadeiras que não tem Aqui embaixo não tem Aí minha gente Fica aquele questionamento O que que isso vai dar? Tá vendo? Aqui tem Aqui não tem Aqui tem Aqui não tem Agora eu estou muito curiosa Eu acho que isso aqui vai acender Eu acho que tem o escudo do Fluminense E eu acho que tá escrito FFC Ou flu Não sei Mas tem o escudo ali no meio Estou encucada agora Olha aqui gente Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Isso aqui é um C Eu acho que vai ser FFC Vocês estão vendo? Estão vendo? Tem fita de LED aqui Fita de LED Eu acho que vai ser FFC Vai ser bonito Eu acho que vai ser FFC Vamos lá Vamos 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 Pelo dia que faz essa taça Bravo! Nosso que vem O carro não passa O meu carro de cantar Ooooooo 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 Gente, 1 a 0 Pra eles 8 minutos O laço Um monte de bicicleta O laço, não tem nem o que falar É isso É a partir pra cima A equipe deles é muito qualificada É a partir pra cima Vamos vir a descer Vamos vir a descer �, não te lembrar A.I.I. quieta B.I.I.I.I.rated m.I.I. JOHN Apoio A. A. Os TV. D. Bola parada! Acorda com o jogo! Vamos acordar! Pô! Não é possível! Bola não está entrando também! Caraca! A bola não entra! A bola não entra e já deve estar acabando já o jogo! É isso! Tchau!